E o Baianinho tá num veneno pra vencer do Michael de Teixeira de Freitas. Colocou bem pra essa bola 11 e pode responder agora com a sua primeira trancada no jogo, Michael. Tem que matar, tá girando essa bola 11. Lá vai o Michael, gira bem pra pegar essa bola 10 aqui, ó. Falta um pouquinho mais de força pra ele preparar muito bem essa bola 10. Essa bola tem queda e pode descolar a bola 8. Não dá pra duvidar do Michael de Teixeira. Vai Michael de Teixeira de Freitas. Linda a bola do Michael, olha só o que vai acontecer, olha, tá indo o 8 lá pra boca. Temos um fino pro Michael de Teixeira de Freitas responder também com uma trancada já maravilhosa. Trancada do Michael, suicidou! Tchau, 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 tchau!